É o meu terceiro governo, né? Então, sempre havia uma conexão do Ministério muito forte com a política, com um partido político e, no final das contas, com o próprio Estado. Então, quando você tem um ministro que é de um partido e é de um Estado específico, os olhos acabam se voltando mais para um Estado em detrimento dos outros e acaba o interesse partidário tomando conta, permeando o Ministério, e isso afeta diretamente a qualidade das pessoas que você consegue trazer. O presidente Bolsonaro foi muito corajoso e esse é um grande legado e um exemplo que fica para outros presidentes que virão aí ao longo da nossa história, de trazer técnicos para pastas que são eminentemente técnicas, né? Então, esse rompimento, obviamente, tem um preço. Ele resolveu pagar esse preço e é uma característica dele, que é muito corajoso, nos deu, trouxe um time técnico para cá, nos deu muita liberdade para conduzir as políticas públicas, deu o contorno, deu as diretrizes, mostrou o que ele queria, o que ele esperava e, a partir daí, nos deu liberdade para trabalhar. A gente vai batendo com ele as questões, vem trabalhando. É importante observar que ele considerou, botou a infraestrutura como uma questão de Estado. Então, primeira diretriz dele, vamos concluir aquilo que está parado, porque uma obra parada não gera taxa de retorno, uma obra parada não tem repercussão social, não ajuda o cidadão, é um elefante branco. Então, olha, vamos investir naquilo que está parado, vamos concluir aquilo que está parado. Às vezes, obras paradas por décadas. Nós demos ordem de serviço e colocamos agora para rodar algumas obras no Ceará, que estavam há 11 anos parados. Tem viadutos que estavam lá pendurados, sem encabeçamentos, né? E a própria 163, uma obra de 47 anos, que todo ano a gente via atoleiros, né? Concluir a 163 no Pará foi extremamente significativo. O frete na região norte, para o Arco Norte, para os postos do Arco Norte, caiu 26%. E isso empurrou o frete agrícola todo para baixo, no Brasil inteiro. Então, observe o acerto dessa questão da priorização. Você pega uma 116 Rio Grande do Sul, que foi contratada em 2012, não tinha um quilômetro entregue sequer de duplicação. Nós já entregamos 121 quilômetros. Então, pegar essas obras que estavam paradas e tocar é uma questão muito importante. Até porque, se falta recurso, o emprego desse pouco recurso que nós temos, ele tem que ser muito judicioso, ele tem que ser muito inteligente. E aí, concluir aquilo que ficou em aberto e fazer a manutenção do ativo existente, tem que ser a prioridade.